Oi e aí pessoal tudo bem seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal eu sou Fabrício da Ciclos hoje estou aqui na cidade de rodeio na fábrica da Apex na presença da Jussi é fazendo esse conteúdo exclusivo para você que é assinante aqui do canal e também o pessoal do Hotmart do inverter sem medo e dos ciclos da manutenção é Jussi obrigado por me receber aqui na empresa beleza nesse dia tão gostoso de ficar aqui junto com vocês se apresenta para o pessoal quem é a Jussi essa pessoa sorridente que a gente vê nas nas mídias sociais de onde é que a Jussi veio como é que ela começou a trabalhar para depois a gente apresentar todos os produtos para o pessoal gente tudo bem eu sou a Jussi como Fabrício disse a diretora comercial da Apex é um prazer sempre enorme te receber aqui na fábrica prazer é todo meu sabe que mora no nosso coração prazer é todo meu muito obrigado e fico muito feliz né com o propósito também da visita que a gente é passar informação de qualidade né então é isso que a gente quer a gente quer elevar a régua do mercado então é compartilhar conhecimento legal vou falar um pouquinho da minha história brevemente né eu tenho maior orgulho de falar eu já falei que Fabrício se eu falar demais me importa porque eu me empolgo mas no próximo domingo gente dia 18 de fevereiro a Apex comemora 27 anos de existência e eu no mesmo dia eu celebro 24 anos de empresa olha só então eu e eu sempre falo assim eu tenho muito orgulho de falar isso porque iniciei na Apex menininha nada de fazer contas tá mas é iniciei como telefonista recepcionista passei por todos os setores sim aprendi a fazer todos os processos né eu acho que isso contribuiu muito né para minha para minha trajetória na empresa né da forma como eu consigo contribuir hoje me remete a fazer tudo que eu aprendi lá atrás né então e com o passar do tempo acabei assumindo aqui a área comercial e adoro adoro a Apex ela foi fundada em 1997 por um estrangeiro um alemão 97 97 que tinha uma Apex na Europa na Espanha sim e ele sentia a necessidade de ficar mais próximo dos mercados da América do Sul porque ele exportava os materiais os isolamentos da Espanha para cá olha só e aí viu em Blumenau uma oportunidade de trazer a linha de produção para cá para Santa Catarina e ficar mais próximo tanto né da Argentina do Uruguai do Paraguai que eram os mercados que ele atuava bastante naquele naquela época sim e aí ele acabou trazendo a Apex para cá iniciou com a produção de isolamento térmico né que é a linha Tubex que a gente foi aprimorando com o passar dos anos e em 2008 esse fundador da Apex chamava Mário Berent ele faleceu e aí a Apex foi vendida para empresários locais e até 2017 2017 foi conduzida por eles né aí em 2018 é entrou um novo gestor na empresa sim que hoje é proprietário também da Apex que é o Edson Edson Zimmermann e que trouxe toda uma uma mudança né para Apex assim é hoje falo eu falo com propriedade porque tô há tanto tempo na empresa é de que a gente vive a melhor fase da Apex sim passei por tantos por todos os momentos então é hoje a gente vive uma empresa que tem um propósito que tem uma causa né nosso propósito gosto de compartilhar também sim é levar beleza conforto e sofisticação para a vida dos nossos clientes que legal é por meio de produtos acessíveis de qualidade de que a gente faça uma instalação tá vendo então assim é nosso propósito não é vender isolamento é levar beleza conforto e sofisticação para a vida dos nossos clientes que legal e a gente tem uma causa que a gente fala que é o que que me motiva eu a vir trabalhar todos os dias na Apex qual por por qual causa eu trabalho por qual causa eu eu tenho essa essa vontade de representar a Apex sim que é é todos merecem é viver e trabalhar em um ambiente harmonioso e requintado para viver e mais feliz então é muito bacana assim A Apex ela não tem só a linha de isolamento térmico ela tem uma linha que a gente chama de decorativa Pois é as pessoas talvez elas têm essa essa dificuldade de identificação que eles pensam que Apex é só isolamento térmico mas não é né ela tem a gente chama né a linha de isolamento térmico tem a linha decorativa que daí a gente compõe é com produtos que a gente chama de roda teto que são molduras para o teto a linha de boazerri que são perfis molduras para as paredes né então é que tem tudo a ver né com a nossa causa com o nosso propósito com certeza resumindo resumindo seria isso seria isso muito bom e o principal produto hoje no caso da linha de refrigeração de climatização para nós que trabalhamos com instalação de ar-condicionado é o Tubex né o que que o que aconteceu com o Tubex porque que ele se tornou Tubex inverter 120 graus com proteção UV né eu como instalador eu te pergunto né o que que esse produto Tubex o que que o que que ele é e o que que ele tem de diferente no mercado para se tornar Tubex inverter 120 graus que qual é o segredinho aí do bolo então vamos lá é Fá como eu expliquei né no início do vídeo a Apex quando veio para Blumenau ela trouxe uma tecnologia para fabricar isolamento térmico que atendia o mercado que foi utilizado naquele momento né é e era o Tubex a linha Tubex que é o Tubex que era um tubo cinza tubo de espuma cinza com o passar do tempo e o aprimoramento das máquinas aquele o tubo cinza que é utilizado nos drenos exatamente exatamente aquele sem proteção UV sem nada sem nada atendia naquele momento é o que a gente tinha de necessidade no mercado com o passar do tempo as máquinas foram evoluindo é a questão da mudança do fluido refrigerante então né e aí a EPEC sentiu a necessidade obviamente como fabricante de isolamento térmico de acompanhar a tendência eu me lembro eu me lembro que eu chegava nas lojas para comprar o Tubex né aí o vendedor da loja o balconista ele falava assim você quer o cinza ou você quer o branco né e nós perguntávamos para o vendedor da loja porque a gente não tinha informação há mais de dez anos atrás quando comecei na profissão era o que tinha no balcão da loja e ninguém falava nada a Falão esse aqui é para máquina de tantos mil VTUs esse aqui é para máquina de tantos mil VTUs era o que eles falavam no balcão mas não não era essa informação verídica né pois é e aí graças a Deus né com o passar do tempo é o mercado foi se profissionalizando também né a forma de vender a forma de comprar né e hoje é a missão nossa que como fabricante levar o conhecimento para que o instalador que manipula o material ele tenha conhecimento e habilidade para saber o que que atende o que não atende então falando do Tubex especificamente né que hoje leva o nome de Tubex Inverta Tubex Inverta então faz já entrando no mérito da fabricação é a gente é bate bate muito na questão de não chamar esse isolamento térmico ou isolamento térmico de esponjoso esponjoso a gente sabe que o mercado chama de esponjoso por que chama de esponjoso porque sempre foi foi dito assim mas você sabe que é uma expressão que é uma expressão equivocada né esponjoso remete ao que esponja esponja e a esponja lá quando você tá lavando a louça lá e você enxaca ela com água o que que acontece com ela ela molha ela absorve absorve a água certo por quê porque ela tem célula claro aberta célula aberta que é para absorver água a função dela é essa absorver água absorver o detergente para você poder lavar sua louça olha só totalmente diferente do conceito do isolamento térmico eu não sabia disso que a célula é fechada fechada o que que compõe isolamento térmico o que que a gente o que que o isolamento térmica são células de ar todos esses pontinhos que você vem aqui são células de ar células de ar então o que que confere a propriedade de isolante térmico a quantidade de ar contido nele então quanto maior o número de células células de ar no isolamento melhor o isolamento térmico então se você pegar um o tubo ex-inverter e encharcar ele colocar ele dentro de uma do recipiente com água obviamente você deixar uma semana isso aqui é uma uma espuma né mas se você deixar ele mesmo tempo que você deixa uma esponja um minuto uma esponja embaixo da água você deixa o tubo ex-inverter não vai acontecer nada olha só porque ele tem célula fechada então não tem nada a ver com esponjoso nada nada a ver com esponja a esponja absorve a água ela molha ela fica toda encharcada e o tubo ex-inverter é basicamente o contrário não absorve porque ele tem célula fechada com ar aqui dentro para dar propriedade de isolante térmico certo então a gente já começa por aí né e outra e entrando um pouquinho mais no mérito da fabricação quando a gente fala da fabricação de isolamento térmico gente é muita coisa que envolve fabricação de isolamento térmico né então por isso que a gente defende a ideia de chama de tubo ex-inverter chama de isolante térmico mas não chama de esponjoso aqui a gente trouxe até umas é matérias primas que a gente usa na composição do produto na fabricação do produto só para ver tudo que que envolve a fabricação né então aqui ó a gente a gente tem o polietileno que a matéria prima principal tá que compõe o isolante térmico a gente tem o aditivo anti-chama aqui a gente tem o aditivo anti-colapsante que legal aqui a gente tem o pigmento branco pigmento branco pigmento branco para dar mais cor para o isolamento que legal e aqui a gente tem o aditivo anti UV que a gente coloca no material então o que acontece ou seja ele ele também tem uma proteção UV exatamente então o produto onde é que tá o isolamento isolamento tá aqui dentro aqui dentro desse isolamento a gente tem polietileno a gente tem o anti-colapsante mas o que que é anti-colapsante é para o material quando a gente fabrica ele não murchar não colapsar colapsar é o que murcha então usando esse aditivo aqui dentro ele mantém a característica dele assim ó como tem que ser sem colapsar tá então a gente usa o aditivo UV na no recobrimento no revestimento no revestimento exatamente porque é onde que vai ter a incidência da radiação em cima do isolamento certo então aqui dentro não tem necessidade de colocar o V coloca na parte externa mas tanto externa quanto interna levam por exemplo aditivo anti-chama então entendi ele ele fica assim no tempo sem passar fita PVC ele ele resistiria também ele tem ele tem ela ele tem propriedade para isso para resistir a radiação UV né engraçado eu acredito que as pessoas elas não saibam disso porque a gente a gente sempre teve como base que esse isolamento térmico ele teria que ter um revestimento da famosa fita PVC é para ele durar né esse essa proteção UV eu acredito que muita gente no mercado ainda não saiba dessa informação é o que acontece quando iniciou lá a produção de isolamento era aquele tubo cinza sim não tinha um recobrimento então tinha necessidade de recobrir esse material com uma proteção extra justamente para radiação não chegar diretamente no isolamento que com o passar do tempo acaba o material se esfarelando sim exato mais exato então a gente acabou aplicando essa cobertura justamente para dar essa propriedade para o isolamento que está aqui para ficar protegido não tendo a necessidade de colocar a fita para proteger o isolamento que está aqui porque ele tem o recobrimento né aí a pex hoje lançou uma fita PVC no mercado que a gente vai falar dela depois que é o que uma uma proteção extra obviamente que você colocando uma fita com propriedade UV né por cima desse isolamento que já tem a propriedade você vai dar o dobro de proteção de proteção né muito legal e essa embalagem é da onde é que surgiu a ideia de você trabalhar com com esses pacotes que digamos assim são menores e eu por exemplo sempre chegava no balcão da loja eles me davam em barras avulsas aí a gente colocava dentro do carro muitas vezes dava um nó nele né amassava ele né como é que você chegou nesse nessa embalagem e por quê então gente essa tem uma embalagem aqui do tuba que se inverta que a gente chama essa embalagem aqui de embalagem slim e nas medidas de 1 4 3 oitavos e meia vem com 40 metros 20 barrinhas e essa a gente chama de super slim super exemplo nas medidas de 1 4 3 oitavos e meia vem com 20 metros 10 barrinhas 10 barrinhas metade do que tem aqui que legal é isso aqui essa solução a gente trouxe para o mercado é para é favorecer para auxiliar para ajudar para melhorar a vida de quem manipula o produto e de quem vende o produto também então essas embalagens elas foram pensadas para os nossos clientes lojistas revendas sim e para os clientes dos nossos clientes sim instaladores né pessoal é a epec sempre foi muito assim é de receber as pessoas na fábrica a gente continua com esse processo de receber a gente ouve muito mercado e qual que era a reclamação de 9 a cada 10 instaladores qual a principal reclamação quando a gente perguntava assim é joão qual que é a tua dor joão qualquer dor hoje como instalador o que que o que o que que para ti assim ó hoje assim que o que mais se atrapalha sabe o que eles respondiam tempo que fica esperando na loja tempo de que fica esperando no balcão de loja então a gente começou a pensar mas de que forma como fabricante de isolante térmico sim a gente vai conseguir ajudar esse instalador porque assim ó tempo é dinheiro para todo mundo certo então como é que a gente vai conseguir ajudar esse instalador que espera na loja e a gente começou a pensar o que que a gente podia fazer para ajudar foi daí que a gente teve a ideia de desenvolver embalagens de um pouco mais fracionadas né é hoje por exemplo uma panqueca de cobre um quarto três oitavos e meio vem com 15 metros esse pacotinho tem 20 metros então vai lá compra uma panqueca tem um pacote e sai rapidinho da loja porque senão sem a embalagem por exemplo vai lá chegar na loja vai querer 40 metros de meia 60 metros de um quarto e 80 metros de três oitavos alguém vai ter que contar essas barras né então vai lá um porque tem que ser manual quando ela tá avulsa então você imagina oitenta metros que você quer dois pacotinhos do slim e você vai embora com o produto dentro de uma embalagem bonita você gera valor para o seu trabalho imagina chegando na casa do cliente com o isolamento dentro de um pacote bonitinho arrumadinho levando para ter piso para proteção do piso da área onde você vai trabalhar isso gera valor gera valor então assim é a embalagem para o fabricante para ipex hoje é o pior negócio eu me recordo que a gente entrava no nas casas e nos apartamentos dos nossos clientes com aquele monte de isolamento térmico tudo amarrado aquela confusão então dentro do elevador né hoje a gente pega um pacote desse aqui né você que que nos assiste pega um pacote desse você entra no elevador você entra e sai do carro coloca até amarrado com extensor na escada né na escada do veículo você entra e sai da casa do cliente organizado sem aquela confusão de tubetes na mão e você conhece o processo de fabricação da ipex né conheço então você sabe que para nós seria muito mais rápido menos oneroso fazer o que colocar nos pacotões né que a gente chama de pacote jumbo sim colocar as barras lá 350 barras dentro do pacote vender para a loja e quando você for lá na loja pegar 80 metros o cara ir tirar um por um contar sim mas não é isso que a gente quer eu no começo da nossa conversa eu falei do nosso propósito e da nossa causa então isso aqui que a gente quer fazer para o mercado que a gente faz hoje para o mercado conversa com essa causa com esse propósito que eu te falei a gente quer fazer a diferença entende olha que legal tá escrito até o pacote slim mas a parte que eu mais gosto da embalagem bom então a gente trouxe isso como para fazer a diferença mesmo para loja ganhar é tempo para o instalador ganhar tempo todo mundo ganha todo mundo ganha muito bom e a epex ganha sabendo que tá fazendo a diferença é na vida desses lojistas dos instaladores que manipulam para o produto não entregando só um produto de qualidade mas também uma apresentação que vai gerar valor para quem trabalha com o produto muito bom muito top e com quatro características fundamentais que a justi vai explicar a respeito do tubo ex-inverter isso então gente para deixar assim bem claro né é falando de tubo ex-inverter isolamento térmico é tem gente que às vezes eu ouço né a justi isolamento é tudo igual não é tudo igual gente não é tudo igual é tem características importantes que diferenciam um bom isolamento de um isolamento que não é legal e como é que a gente sabe disso porque a gente porque eu trabalho na epex eu tô falando isso não né gente a gente certifica o produto sim esse produto ele é submetido a ensaios em laboratórios externos e tudo que eu tô falando aqui eu tenho certificação e laudos né que comprovam é o que eu tô compartilhando aqui com vocês né a primeira característica que eu considero mais importante né como é que a gente sabe que ele é um bom isolamento térmico pelo pela condutividade térmica do material ou seja a capacidade que ele tem ou não de conduzir energia térmica então e como é que eu avalio isso existe uma norma é existe um certificado que a epex tem baseado nessa norma que diz que quanto mais próximo de zero for esse número de condutividade térmica melhor o isolamento quer dizer ele não tá conduzindo energia ele é um bom isolante térmico e aí a pex tem esse certificado a condutividade térmica do tubo ex inverter é zero vírgula zero três nove quer dizer um número muito próximo de zero o que caracteriza o tubo ex inverter como um excelente isolamento térmico primeira característica é a condutividade térmica segunda característica a questão da é do material ser é auto extinguível né quer dizer a gente tem que enxameante chama auto extinguível ou seja ele não propaga a chama é o material ele foi submetido a um ensaio em laboratório onde existe todo um procedimento né onde ele foi submetido a chama uma determinada altura por um determinado tempo e o tubo ex inverter foi classificado como um produto r1 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 o que que significa o r1 é a melhor classificação anti chama que o produto poderia alcançar ele pode ser o r1 r2 ou r3 é a outra característica que eu considero é muito importante é a questão do produto ser auto extinguível né ou anti chama né tem quem chame assim anti chama ou auto extinguível e aí significa que ele não deve propagar a chama então o tubo ex inverter ele foi submetido a um ensaio de acordo com uma norma específica e ele tá certificado como um produto r1 que é a melhor classificação anti chama do mercado entendi então um produto ele pode ser um r1 ou ele pode ser um r2 ou ele pode ser um r3 ou ele pode ser é ele não é anti chama se ele não for classificado nas três categorias ele não é anti chama e o produto tubo ex inverter ele foi classificado como r1 quer dizer que submetido a uma chama em uma determinada altura por um determinado tempo ele não entra em combustão não quer dizer ele cessa chama em até quatro centímetros já percebi isso com maçarico cessa chama e a e o gotejamento dele não é flamejante né porque pode cessar mas ele pode a a gota né a gente fala o gotejamento flamejante ele não é flamejante entendi então ele realmente ele não ele cessa chama um produto para cr2 ele vai cessar também em até oito centímetros e o produto para cr3 ele vai cessar em até 12 centímetros e se ele não cessar até 12 é porque ele não é anti chama e o tubo ex inverter ele é um r1 quer dizer ele cessou a chama em até quatro centímetros o que é caracterizado como é a melhor característica de anti chama para o isolamento térmico que legal muito bom isso é importante a gente frisar aqui outra característica eu tenho um nome meio complicado como é que é mas é resistência difusão do vapor de água resistência difusão do vapor de água pegou essa que nada mais é que resistência a umidade vamos dizer assim né o vapor de água a umidade então ele tem uma classificação ele tem um número que a gente chama que é o fator me do produto que no caso do tubo ex inverter a gente tá falando de um 12 mil mas o que significa um 12 mil para ser assim bem para explicar bem didaticamente é como se ele tivesse 12 mil vezes mais proteção a penetração da umidade interferência da umidade que é uma característica externa né que é a umidade relativa do ar que tá tentando penetrar no isolamento é como se ele tivesse 12 mil vezes mais proteção do que se ele não tivesse é essa resistência difusão do vapor de água que fantástico então é um mim fantástico é a capa ajuda obviamente né essa capa ajuda aumenta aumentou é gradativamente ao número um mil do produto então quer dizer ela bloqueia a intenção né da umidade relativa de água do ar entrar penetrar aqui porque a temperatura que do ambiente tá numa temperatura maior do que a temperatura do fluido que tá passando aqui dentro a tendência é o que ele vai ele quer penetrar nessa face gelada com certeza e o isolante tá ali para barra aí certo com certeza então quanto maior a característica do mim mais o isolante vai resistir e não deixar com que essa é esse vapor de água penetre no isolamento e consequentemente né causa uma condensação da linha maravilha que maravilha show de bola e uma outra característica importante a gente falar que é a resistência à temperatura né tá é o tu bex inverter ele é certificado por isso que tá no pacote 120 graus exatamente com resistência à temperatura até 120 graus aqui e aí você vai dizer para mim assim mas Jussi precisava 120 graus que a máquina ela vai chegar 105 110 não é a norma pede para extrapolar até essa temperatura o produto foi submetido a esse ensaio e resistiu plenamente tanto é que ele é certificado até 120 graus que legal então acho bem interessante a gente compartilhar isso sim mas mas como que eu que eu sei que é o produto tem isso não tem gente peça o certificado sim peça o certificado do produto o produto ele tem que estar ensaiado ele tem que estar laudado ele tem que estar certificado para você ter garantia de que você tá usando um produto de qualidade concordo concordo perfeito muito bom a luz eu tava com um sério problema no apartamento em Itapema aonde naquela época não conhecia o protepiso e a gente forrava os apartamentos as instalações que a gente fazia com que a gente tinha a gente usava caixa de papelão da própria máquina de ar-condicionado a gente usava plástico bolha a gente comprava algumas mantas inclusive muitas das vezes para tentar proteger mas nesse caso específico não foi suficiente o cliente reclamou e a gente passou vergonha logo em seguida na mesma semana eu fui a duas cidades onde eu moro buscar um rolo de protepiso que inclusive foi da época da constru color que tinha uma marca própria lembra daquele rolo então esse aqui eu posso dizer que ele salvou a minha vida e eu comecei a utilizar ele da evaporadora para baixo fazendo as limpezas eu acredito que eu tenha sido o pioneiro em usar ele na evaporadora e o nosso amigo gaivota no chão porque eu vi um vídeo através dele eu vi que ele forrava o chão eu falei eu preciso disso eu aproveitei coloquei na evaporadora também e hoje eu vejo o mercado inteiro usando protepiso até para higienizar uma máquina passar um bactericida etc e tal minha pergunta como é que tu desenvolveu esse produto qual a sua aplicação mesmo e as suas características técnicas ele realmente é impermeável eu sei que é mas ele realmente é impermeável até que ponto né é a sua camada gostaria que você falasse um pouco desse produto que para mim assim é um é ele é um produto muito importante no nosso dia a dia a fa então protepiso ele realmente assim ele agrega valor ele agrega valor você chegando na casa do cliente com a preocupação com o patrimônio dele e isolando protegendo o piso desde a tua entrada lá na porta onde ele te recebe até onde você vai fazer a instalação onde você acaba circulando né no imóvel do cliente e você com a utilização né do protepiso embaixo do evaporador isso realmente é um diferencial eu já eu colhi assim nessas minhas viagens né e treinamentos assim depoimentos incríveis é um instalador é do rio grande do sul por exemplo que me marcou um senhor mais de idade ele disse que tava trabalhando e ele se desequilibrou na escada encostou a mão a mão tava com um tipo de produto encostou na parede e era um papel de parede bem caro e ele não conseguiu mais tirar a mancha então ele teve que ir atrás desse papel de parede era um papel de parede importado então ele me relatou que ele teve que fazer três outras instalações para pagar o prejuízo daquele papel de parede então ele disse que depois que ele descobriu o protepiso ele não abriu mais mão do produto então ele protege tudo direitinho porque o custo benefício do produto é maravilhoso né ele é impermeável sim e ele é reutilizável reutilizável então a pessoa é esse é o ponto a pessoa pensa que ela vai gastar um valor x para comprar um protepiso e que ele vai tipo ter que jogar fora o fato de ser reutilizável eu creio que o custo benefício dele vai colocar lá embaixo é dependendo do porte da obra gente fala isso você consegue utilizar ele para várias instalações sim né é um produto fácil transportar é leve né super leve sim e ele a ideia do protepiso surgiu de uma reforma na casa do proprietário da apex sim e ele estava reformando a casa dele e pediu algumas mantas que a gente produzia mantém espuma lá na na fábrica da apex em glumenal a gente produzia e ele pediu algumas mantas para proteger e tal e aí forraram todos os móveis e tal e aí ele começou a olhar aquilo será que a gente não consegue desenvolver um produto para isso né a necessidade que eu tive agora de proteger a minha mobília proteger será que eu não consigo desenvolver alguma coisa e aí a gente começou a trocar ideia e tal e a gente acabou trazendo o protepiso então era uma reforma no caso para pintura do apartamento dele então esse produto ele foi pensado para linha decorativa para utilização dos pintores e a a a linha né de climatização de isolamento térmico os instaladores abraçaram o protepiso literalmente e aderiram muito à ideia então a gente hoje vende muito para instalador de ar condicionado que quer agregar valor ao seu trabalho que tem a preocupação o zelo com o patrimônio do cliente perfeito e aí leva o protepiso para para a instalação para a instalação enrola de volta vai para próximo e segue o sol e agora até que veio com o filmex e eu quero perguntar para a Jússi que que é o filmex o que que ele faz quem é esse carinha novo da família então filmex é da epex gente o filmex é um produto que a gente trouxe para complementar a linha né ele é um plástico eletrostático plástico eletrostático com fita crepe uma fita adesiva fita crepe aqui cola então isso para auxiliar na aplicação por exemplo se vai você quer isolar um móvel você tá trabalhando uma máquina e você tá fazendo a manutenção limpeza e aí pode ser vai pode acontecer um respingo de água né ou você tá trabalhando naquele ambiente onde do lado tem uma passagem para outro ambiente você vai quebrar parede vai levantar poeira você não quer que isso é é migre para o outro ambiente que que você pode fazer você pega o filmex tá você vem assim ó desenrolando o rolinho você vai aplicar com a fita crepe né ó a fita crepe vai colar aqui e você vai desenrolando aqui tá você vai desenrolando com o plástico e colocar aqui em cima para ficar mais lá em cima na parede vamos proteger esse quadro vamos lá no começo vamos fazer o quadro aqui aí você vem com a fita crepe aqui cola na parede aí você vai cortar né obviamente aqui do ladinho e aí você vai descendo o plástico ó eletrostático ele vai tá vendo como ele fica exato então e aí você vai desenrolando ele na medida que você tem 90 centímetros você tem rolos de um metro e cinquenta e dois metros e quarenta não um metro e noventa olha que legal ele ele ficou no no ele ficou no vidro isso aqui é o eletrostático né então você tem ele em rolos de noventa centímetros tem rolos de um metro e meio e dois metros e quarenta que legal de altura né isso então o que acontece você protege e vinte metros de comprimento vinte metros de comprimento você protege você tá trabalhando você tem um eletrônico caríssimo do lado então você e para que que ele serve contra respingos de água de tinta no caso do pintor que pode utilizar também e contra poeira tá então você tá protegendo as vezes um patrimônio caríssimo sim sim e aí isso isso como a gente falou no protepiso também já cansei de trabalhar em cima de televisões que custava uma fortuna exatamente então se agrega valor sim e o custo benefício do produto é é muito legal respingou algo aqui até um produto químico bactericida um limpante é um desincrustante de ar-condicionado tá protegido tá protegido pode cair tudo na obra recolhe né produto descartável plástico reciclável então sem problema nenhum que legal sensacional parabéns sensacional e todo o instalador passa na loja e compra sua fita pvc para deixar aquele acabamento 100% na instalação do seu cliente né ninguém quer aqueles tubos enrolados atrás da máquina aparecendo fio e tudo mais me diz qual é o diferencial dessa fita pvc para acabamento da epex é que ela oferece para o mercado a gente tava conversando antes você me falou assim a gente então tobex inverter com a proteção v ele não precisa não precisaria da fita né então se não ele não precisaria da fita quando a gente pensou em trazer a fita para o mercado a gente realmente quis seguir naquilo que a gente tem hoje como a família de produtos de isolamento assim com qualidade superior né então a gente quis trazer uma fita diferenciada qual que é o diferencial dessa fita ela tem uma elasticidade fantástica tá e ela tem a proteção UV tá então o que acontece você você passando essa fita que você passa a fita para dar o acabamento né na instalação você passando a fita com a proteção UV da epex você vai tá dando o dobro de proteção para o isolamento térmico tá lá dentro então é um diferencial da fita além né da embalagem ser a coisa mais linda né gente olha mas é isso fita pvc com 10 metros instalador chega na loja ele pode encontrar o tubex inverter no pacote slim super slim ele pode encontrar o prote piso ele pode encontrar a fita pvc e até quem sabe o filmex também exatamente linha completa exatamente a gente é que está essa solução é a gente tinha muita solicitação de instalador poxa eu queria ter a marca epex no combo no combo mas aí eu tinha que comprar o isolamento isolamento da epex e aí faltava isso então a gente a fita de outra marca extrazer o combo da epex então o instalador tem a opção de fazer a instalação com base aos insumos da epex muito bom perfeito então Jússi essa lata de adesivo utilizado para fazer a junção do isolamento térmico eu vejo que muito poucas pessoas talvez conheçam isso no mercado ou talvez dão muito pouca importância para o que esse produto faz me diz para quem nos assiste qual é a finalidade e a vantagem de usar justamente esse adesivo para fazer a junção do isolamento térmico pois é essa é uma prática né sim que deveria ser adotada por todos eu vejo que o pessoal de vrf usa muito pois aí aí o adesivo ele tá muito associado a espuma elastomérica né que a gente vai falar depois mas ele é recomendável é para a linha em polietileno também polietileno também precisa usar sim precisa usar o que acontece gente não é a quantidade que você passa é a forma como você passa tô assim não é enchendo a face aqui do isolamento que você vai garantir que é um pincel um pincelzinho você é retira o adesivo da lata após você tem que fazer isso primeiro você faz a chacoalha lata para ficar bem homogêneo depois na aplicação do material com um pincelzinho você passa uma quantidade pequena né e aí você faz a o teste da liga assim quando não fizer mais aquele fiozinho sempre que tá no ponto de colar a a gente recomenda que se faça dessa forma ó e esse movimento é porque se você fizer assim a partir do momento que você pega ele ele só vai sair daqui é arrebentando o isolamento então você fazendo assim ó você garante que face com face ó que não vai ser absolutamente nenhum tipo de perda de parede aqui então e partir do momento que você faz a união a gente até e fala você tá fundindo as faças exato você só vai conseguir tirar mediante é estragando isolamento sim tá então é importante porque mas o se a gente olha eu coloco bem juntinho eu não uso adesivo eu coloco bem juntinho daí depois eu passo a fita e ele fica bem juntinho gente com passar né no uso ele vai ele ele sofre alteração ele dilata ele é o que acontece às vezes vai abrir uma frestinha aqui é um milímetro ah mas é só um milímetro é mas é exatamente nessa frestinha que você futuramente a curto médio longo prazo você vai ter um ponto de condensação então às vezes por conta dessa dessa frestinha você vai estar condenando toda a instalação que você fez então esse adesivo foi feito justamente para isso tem que usar exatamente aqui ó e adesivar face com face e garantir né a estanqueidade da linha muito bom perfeito bom vou perguntar para a Júcia agora qual é a real diferença do elastomérico que a gente vê nas obras maiores do pessoal de VRF para o tubex né porque é umas pessoas utilizam esse algumas obras e porque as pessoas utilizam o polietileno como nós do split utilizamos o polietileno qual é a diferença entre eles então Fá como eu expliquei antes né o tubex inverter ele tem uma uma a característica dele de não condutor de energia é excelente né e o que confere ele a propriedade de um isolante um isolante térmico maravilhoso o polietileno o polietileno se você pegar a condutividade térmica da espuma elastomérica ela é muito similar a do polietileno tá então o que que isso significa assim em linhas gerais não entrando em outros méritos mas se a gente fala que a condutividade térmica é a principal característica para se definir um bom isolante térmico e eles têm números similares muito próximos de zero os dois o que significa que os dois são excelentes isolamentos térmicos né então muitas vezes por falta de conhecimento a gente ouve muito assim ah esse aqui que é o melhor é melhor melhor mas esse aqui não serve gente o polietileno serve desde que produzido dentro dos parâmetros né como tem que ser o que acontece Fabrício a limitação desse material aqui é a espessura de parede isso aqui é a parede do produto certo certo o tubex inverter a gente fabrica com 10 milímetros de parede que atende as instalações que você está falando de ar condicionado split que a gente faz multissistema atende atende né quando você parte para uma instalação de VRF são linhas mais longas ou de equipamentos de grande porte né você vai precisar fazer um cálculo para definir qual a espessura da parede do isolamento que você vai utilizar tá e na maioria das vezes é acima de 9 milímetros tá esse aqui é o menor com 9 milímetros sim se equipararia esse com 10 milímetros do polietileno claro então é havendo a necessidade de usar uma parede de 13, 19, 25, 32 aí você parte para a linha de espuma elastomérica né porque você não tem essa essa exposição de produto no polietileno entendi e assim só para finalizar esse cálculo né para definir a espessura do isolamento a Epex ela tem um software pois é eu ia te perguntar como saber a espessura né a grossura o diâmetro do elastomérico então a espuma elastomérica da Epex e a marca é o Wincel e a marca que a Epex atua como distribuidor exclusivo desde 2015 tá e aí para definir o dimensionar a espessura de parede adequada você entra lá no software de cálculo que a gente disponibiliza no site da Epex no site da Epex e aí você coloca lá alguns parâmetros que o próprio software pede para você a temperatura do fluido, temperatura ambiente, umidade relativa do ar se é cobre, se é ferro e aí ele vai sugerir uma espessura de parede quem define qual a espessura que vai usar é quem está instalando né é o dono da obra então esse software auxilia né ele é gratuito que legal é só entrar colocar os parâmetros que ele vai te solicitar ali e ele vai te sugerir a espessura de parede adequada para aquela instalação que bom então aí a gente tem que entrar com a espuma elastomérica tá vendo você agora tem um software no site da Epex qual é o site lá João? www.epexind.com.br acho que é isso eu vou deixar embaixo do vídeo para o pessoal e assim Fah a espuma elastomérica assim como no polietileno ela tem praticamente as mesmas características a serem observadas sim a gente falou da característica de auto extinguiva do produto tem que observar isso na espuma elastomérica também sim fator de condutividade térmica que eu acabei de falar é a resistência difusão do vapor de água tá o mi desse material é elevadíssimo tá superior inclusive ao polietileno que é um mi fantástico 16 mil tá e essa fita adesiva elastomérica ela é produzida aqui também? então é produzida aqui eu gosto de deixar bem claro que essa fita aqui é para reforço das uniões quando você vai fazer uma união tá e você vai usar o essa daqui ela tem uma trama por dentro isso ela tem fios de trama essa daqui ela tá com aham ela tem tem né a redinha né essa aqui tem uma rede por dentro que deixa ela bem resistente isso exatamente mas ela a aplicação dela faz assim ó você uniu as faces do isolamento você vai utilizar ela como reforço dessa união tá e acabamento ok ela não é isolante térmica tá a espessura desse material aqui é 3 milímetros tá aqui você por exemplo tem uma espessura de parede de 9 9 você fazendo a continuidade da linha aplicando só a fita você não vai ter essa parede aqui então ali você também com certeza vai ter um ponto de condensação tá ok bacana né pessoal dúvidas deixa nos comentários a você que nos assistiu até agora nessa explicação maravilhosa que a Jussi pode proporcionar para vocês isso é para vocês do pessoal do YouTube do pessoal é do Hotmart enfim isso é para vocês eu quero aqui agradecer a Epex a Jussi ao João por me receber aqui levar essa informação a vocês e quero agradecer a vocês também que nos assistem né e me colocar à disposição desse pessoal que nos assistem se porventura eles tiverem alguma dúvida que eu acho meio difícil porque você falou muito falou explicou tudo né sobre os produtos mas é claro eu me coloco à disposição de quem nos assiste e agradeço demais a você e ao João por me receber nessa tarde aqui e conseguir gravar esse conteúdo para o pessoal ah Fábio você sabe que nossa é um prazer para a gente prazer é tudo meu é um prazer para a gente você é uma pessoa é do bem uma pessoa querida que nos ajuda imagina a espalhar informação de qualidade né a disseminar conhecimento e é isso que a gente quer isso que a gente busca imagina eu queria agradecer também a todos que acompanharam né os vídeos e também colocar a Epex à disposição né tá bom a gente como eu mencionei várias vezes nós ouvimos muito o mercado então grande parte do que eu apresentei aqui foi ouvindo vocês né e tentando buscando a melhoria contínua né que é o nosso lema e tentando ajudar sempre então os comentários as críticas construtivas são sempre muito bem-vindas tá é isso aí e as portas aqui da Epex sempre abertas muito obrigado obrigada meu bem obrigado parabéns por tudo obrigado obrigado pessoal e até o próximo vídeo